Boa noite, Júnior da NET! Boa noite, William, Marquiori, professor, tudo bem? Antes de a gente começar a live, posso fazer um descarrego aqui? Eita, Brasil, já começou. É, já começou já. Eu vou começar a live com descarrego aqui. Não, porque peraí. Descarrego do Will. Não. Sobe, 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 sobe. Vai? Peraí. Não, eu vi alguns comentários aqui que já estou querendo. Eu vi o quê? Primeiro aqui é o Vitor Ferreira. A live está parecendo os unboxing do Júnior, só na enrolação. Ô, Vitor, não precisa esperar a live começar. Não pode ir embora já. Nem vê o meu unboxing. Não vê nada, não. Pode ir embora. Eu tenho certeza que os teus boletos estão quitados. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O blog do FF, sério que vocês estão esperando para ganhar dinheiro? Não, a gente não espera. A gente não quer ganhar dinheiro, não. A gente está aqui de trouxa. Eu quero fazer um descarrego na sequência. E por fim, aqui é o Hugo do Nascimento Ferreira que está me mandando expande isso aqui. Alguém pode me dar um Rock Phone 3? Não! Não! Ninguém pode dar smartphone para ninguém. Esse daqui, o negócio está para sair e está todo mundo me mandando e-mail. Quero comprar. Gente, isso aqui vem de Taiwan para a gente testar e já vai embora para a Asus de volta. Vocês acham que é fácil a vida? É difícil. Meu momento agora. Acende o RGB. Chupa aqui. O meu foi, vai. Agora é o seu. Fecha aqui. Esse Tiago aí. Tiago, né? Que chama o rapaz aí. Cadê? Fecha na minha aqui. Fecha. Chupa aqui. Fecha na minha. Aí, ó. Esse Tiago... É Tiago? Eu estou meio torto aqui. Não, está certo, né? Esse Tiago aí, ó. É o seguinte, Tiago. O senhor é um fanfarrão. Sabe por quê? Aliás, não sou o Tiago. Como qualquer outra pessoa que acha que os meus unbox são enrolação. Por que vocês acham isso? Ah, porque eu faço de propósito. Eu fico assim pensando. Vou ferrar esses caras. Vou ferrar quem assiste. Vou ficar enrolando. Não, gente. Porque se vocês querem saber... É muito pior um vídeo grande. Então, se tem alguém prejudicado na história, sou eu, o Will, o canal. Não são vocês. Porque vocês têm um negocinho que vocês podem clicar lá e pular. Eu, na hora de gravar, não tenho. Entendeu? Então, para de reclamar. Para de assistir. É fácil. Desliga, desliga. Pira na tomada. Que saco. Gente. Gosto essa parte que eles anunciam os nomes do nada, né? Ai, querendo. Agora sim, vamos começar. Só não enrola as suas lives. Você acha que a gente fica enrolando aqui? Porque a gente está toco. Pé para cima. Deixa brilhar. Agora, deixa brilhar. Bom, sessão do descarrego. Começando aí a live. Quem que deu o descarrego está aí. Bom dia, gente. Para começar a live. A gente estava aqui na bancada gravando o Lopecast até agora há pouco para vocês. Mais conteúdo aí. Devemos ter um vídeo que vai para o ar durante a live aqui também, se tudo der certo. E temos aí o Linux BRS corroborando com a gente. O Will e a NET também percam paciência na minha live. Momento pistola. O André sabe. Não é fácil não, bicho. Esse povo parece que... A gente começou assim já hoje. Não, esse povo, cara. Não, mas eu só quis tirar do caminho para não acumular durante a live e alguém levar de graça, sabe? Esses comentários aí, gente. Pera aí. Vamos lá, gente. O que está rolando? Olha lá. O Rodolfo não perde uma. Primeiro superchat da noite aí. Rebriga, briga, briga. Briga, briga, briga. Briga, 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 briga. O mesmo Rabugento que está reclamando aí... Deixa ele brilhar. Não, não, calma. Gente, não é briga mais não. Aqui é só diversão. Ele falou assim, a gente critica porque gostamos de vocês, mané. Se faltou a vírgula. O blog do UFF, deixa eu te falar uma coisa, queridão. Uma vez eu tive uma... Não uma discussão, mas um papo com um amigo meu. Eu ficava muito tempo sem ver ele. E aí... Pô, eu trabalho bastante e tal. E às vezes a gente marcava, ó. Vamos se encontrar quinta-feira à noite, tal, 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 tal. Aí eu chegava lá e ele ficava meia hora falando o quanto... Tipo assim, ah, cara, tá louco. Eu sei, não sei o que. Eu falava, você acabou de perder meia hora. Em vez da gente conversar, aproveitar, tomar cerveja, jogar a conversa fora, tal, tal, tal. Fica meia hora reclamando. Então, por que que em vez de reclamar, vocês gostar, criticar, vocês não apoiam? Seria melhor, beleza? Valeu. Esta, pera, meu. Agora é pistola ou condição de moral no final, hein? Eu saio da live depois dessa. Eu saio da live depois dessa.